Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aprender a ler e escrever é um direito fundamental e para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Existe um lugar perfeito, um mundo todo feito de queijo, lugar aonde eu sempre quero ir, chegou mais um Feste Queijo, o lado mais feliz, é viver e pintado agora, vem pro Feste Queijo, o lado mais gostoso da nossa história. Feste Queijo, de 30 de junho a 30 de julho, em Carlos Barbosa. Feste Queijo, de 30 de junho a 30 de junho, em Carlos Barbosa. Grande líder científico, foi também um dos criadores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Em homenagem, o CNPq criou a Plataforma Lattes, que é a base de dados de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia. Viajou por muitos países, trabalhando, ensinando e fomentando suas descobertas e novas a outros cientistas. Um ilustre paranaense pouquíssimo conhecido aqui, mas muito respeitado pelo mundo afora. As principais notícias do Estado, todos os dias, aqui no Band Cidade. De segunda a sexta-feira, às 10 para 7 da noite. A gente espera vocês. Oferecimento Teg Banrisul. Quem tem, passa bem. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos. Brasil Urgente, a sua janela para o mundo. Põe na tela, Cláudio Gigante. Datena encara junto os problemas da população. Sem condições de entrar, ó. Como é possível uma coisa dessa? Se emociona com os fatos e não deixa a injustiça passar. Põe aqui o que eu falei. Ele é a voz do cidadão. É só no nosso. Só no nosso. Daqui a pouco, não perca. Brasil Urgente. Melhor da tarde. Oferecimento Mundial. A escolha inteligente.